Música Atenção ao recado hoje da fábrica dos óculos Pra você que precisa trocar a sua lente de grau ou então fazer o seu óculos de grau A hora é agora E a dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente Gente, você consegue trocar a sua lente se for do 1 ao grau 4, lente orgânica, por R$70 Com toda a qualidade da fábrica dos óculos E isso só é possível aqui porque a fábrica dos óculos possui laboratório próprio Está passando essa super promoção com tempo ilimitado Quer trocar então a sua lente ou então fazer o seu óculos de grau? A hora é agora, não esqueça R$70 da lente orgânica dos graus 1 até o 4 A fábrica dos óculos que tem muita experiência, tem muitas armações lindas Com as melhores marcas do mundo inteiro e ainda conta com a experiência do professor N Que tem mais de 30 anos de referência quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant Não esqueça, hein? Lente orgânica do grau 1 ao 4 Somente por R$70 R$50,00 R$50,00